Fala aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal, esse vídeo que eu estou trazendo agora aqui para vocês é mais um vídeo falando sobre a próxima temporada do Mario Kart Tour, que essa temporada pessoal, vai ser uma temporada de versus, normalmente diversas é uma temporada que é um versus nós contra o outro, e eu já já explico, então pessoal vou mostrar para vocês qual será a próxima temporada, que muita gente já sabe já que vai ser a temporada pit versus bonzer, e eu já já vou explicar, então vamos lá, que eu vou explicar para vocês aí, tá bom? Vamos lá, então eu vou começar aqui mostrando para vocês pessoal, que a próxima temporada, ela vai ser uma temporada diversas, e normalmente temporada diversas você tem que escolher um lado para você jogar a temporada inteira, que a minha equipe vai ser a pit, porque eu vou andar pit não, eu ainda estou vendo aqui, qual vai ser a minha equipe, porque eu estou muito indecisa aqui, tá pessoal? Se não vou ficar igual a temporada, o Aro versus o Aloysio, igual eu fiquei, mas pessoal, me deixa nos comentários aí qual equipe você vai escolher aí, tá pessoal? Qual equipe eu vou escolher? E pessoal, a próxima temporada vai trazer uma pista nova do Mario Kart Wii, também vai trazer três personagens novos, que essa temporada pessoal, tá dando uma continuação de uma outra, que é essa que tá tendo agora, que é a temporada médica, e a próxima vai ser outra temporada, tem uma articulada temática ao médico, mas com uma temporada pit versus bonze, de tanto que nessa temporada vai estar estreando a pit enfermeira, e também vai estar estreando o bonzer, o bonzer médico, tá bom pessoal? E também vai estar lançando um novo mi, que é o mi bloco, tá bom pessoal? Eu achei bem curioso desse mi, tá vendo? Porque eles só estão lançando só mis, que são personagens e que tem no jogo, e eu achei bem engraçado deles terem lançado esse mi, porque abria até uma chance de vir outros mis de jeitos diferentes, além de vir só como personagens, por exemplo, um mi casco, só tô dando exemplo, um mi casco, um mi gumba, entendeu? Então, é o que eu achei bem interessante, então pessoal, pra gente começar a fazer nossas especulações de canos e pacotes, do que pode vir, vamos lá ver o trailer, que ainda não lançou aqui no Mario Kart, aqui como notícias aqui no Mario Kart, mas que só lançou no YouTube mesmo, tá bom pessoal? Vamos lá que eu vou ver com vocês aí. Bom pessoal, voltei aqui, então pessoal, vamos ver o trailer aqui, que o trailer tá muito massa, e eu tenho muitas especulações pra mostrar pra vocês aqui nessa temporada aqui, tá bom? Vamos ver aqui o trailer, que tá muito top também, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, vocês puderam ver aí que o trailer tá muito top, a temporada Peach vs Bonzin tá muito top, então vocês viram nessa pista aí, pessoal, o nome dessa pista, o nome dela é culpa cape em inglês, em português a gente ainda não sabe como vai ser, porque eu traduzi culpa, eu sei que significa culpa de culpa tropa, do personagem do jogo aí, e cape, eu não sei o que significa, eu traduzi no Google fica capa, então não faz muito sentido de ser capa, é culpa capa, o nome da pista, então a gente vai ver, que a Nintendo traduzi lá direitinho, o jeito que combine, tem um pó com a pista, e a gente vai ver como que vai ser, e essa pista é muito legal, ela parece ser uma ilha, um sítio, sei lá que você anda, é muito legal, se vocês quiserem depois pesquisar aí no YouTube que tem a pista aí, essa pista é do Mario Kart Wii, vai aparecer lá a pessoa jogando lá, é muito legal, o nome da pista é culpa aqui, tá? Então pessoal, como podemos ver, a Peach enfermeira aí, com o bonze médico, e com seus cartes de cártula, que é o nome aqui que tem aqui no jogo, então a gente pôde ver que vai ter a cártula amarela e a cártula rosa, e que também pessoal, mostrou um outro trailer aí, que eu mostrei apresentando a temporada de diversos, que normalmente sempre tem temporada de mostrando trailer, ele aí, meio que apresentando os integrantes das temporadas de diversos, então mostrou que vai ter um plano, dois planadores novos, que é o Lupasa Rosa, que já tem um estreão nessa temporada, o Lupasa original, e que na próxima, nessa daqui agora, na Peach vs. Bonze, vão lançar a Lupasa Rosa, que vai ser, obviamente, o planador da Peach, enfermeira, e que o planador do Bonze, eu não sei se vai ser o planador dele mesmo, que é um planador de coração de cristal, em formato de morcego, sei lá, eu não me lembro direito, mas é o que a gente vai ver aí, que vai ter aí, mas eu acho que não vai ser o planador dele, eu acho, mas eu acredito que todos esses itens que eu falei, vai ter incluído no cano da primeira semana, tá, que é um cano de diversos aí, que é a Peach vs. Bonze. O cano da segunda semana, pessoal, pelo que eu vi ali no trailer, eu acredito que vai ser a Rosalina Halloween, junto com o Mario, a Viador, a Viador, sei lá, não sei, junto com seus kart planadores ali, como vocês puderam ver ali, e porque a Rosalina é do time do Bonze, e o Mario é do time da Peach, então faz meio sentido esse cano aí, só por esse motivo, que deles dois estar num cano faz no menor sentido, mas, sem entender o que eu quis dizer, mas e o cano especial, gente, vai ser dois canos especiais, pelo que eu entendi ali, vai ser um cano do time Bonze, e o cano do outro, cano do time Beach, no cano do time Peach, vai ter a Pauline Festa, com a Peach Ouro Rosa e a Peach Férias, e com os kart que vai estar ali, que é o Poderasa Rosa, o Taxi Rosas, e o Alto Belha Rosa, eu não sei se vai ter planador, mas eu acredito que vai ter, não sei quais, e o do time Bonze, vamos ter o Bonze Noel, o Kamek, e o Copa Tropa de Ouro, e com os seus kart, o Balsalto Trenó, e o Vronsoro do Kamek, e também com o Conversível de Ouro Chef, que é o nome do kart ali, e esses vão ser os canos especiais, que eu também tô ansiosa pra poder disparar, que eu acho que eu vou disparar. E também, pessoal, com respeito aos pacotes, eu não sei direito ali, porque os personagens ali que apareceram, que eu não sei se é de pacote, tava meio embolada ali, eu não entendi muito bem, não. E também, pessoal, sobre a Ranked, eu acredito que a primeira semana vai ter a Copa Cape, vai ter a Rodovia Real, e o Castelo do Bonze, porque, ou o Castelo do Bonze, ou o Lago Baunilha 2, porque os personagens ali, que normalmente, as pistas da primeira semana, normalmente se baseiam nos personagens do cano da primeira semana, e com os personagens dos canos especiais. Então, como vocês viram no trailer, eu acredito que vai ser a Rodovia Real X, com a Copa Cape, e também vai ter o Lago Baunilha 2, porque apareceu ali no pedaço ali do cano do time Bonze, apareceu o Lago Baunilha 2. Então, eu acredito que vai ser algum Lago Baunilha 2. Eu não tenho a menor ideia, porque eu olhei nos personagens que apareceram no trailer, eu dei uma olhada nas pistas que eles têm, eles têm Castelo do Bonze, e eles têm Lago Baunilha 2. Então, eu não sei qual que vai vir. Aí, e a segunda semana, eu acredito que vai ser... Eu acredito que vai ter o Bazar Xingui e a Copa Cape X, ou R, eu não sei qual que vai ser, mas normalmente é a X, ou tem as duas na Ranked. Eu acredito que vai ser a Copa Cape X e a Copa Cape R e o Bazar Xingui. Se não for, eu acredito que vai ser um Bazar Xingui e a Copa Cape X e uma outra pista, que eu acho que pode ser a Castelo do Bonze, tá bom, pessoal? Ou pode ser também o Desert Point, como apareceu ali no trailer. Então, pessoal, essas foram as minhas dúvidas sobre a próxima temporada. Deixem nos comentários quais são os times que vocês estão, porque a minha eu ainda estou em dúvida. Então, deixem nos comentários aí. Até o próximo vídeo, que o meu próximo vídeo provavelmente vai ser sobre surfs, e logo após vai ter o trailer que vai estrear na quarta... Vai lançar o meu vídeo, que provavelmente vai estrear na quarta-feira, que vai ser sobre... Mostrando as novidades dessa temporada grande, né? E que também vou... Na segunda-feira vai estar saindo o vídeo das novidades, da atualização mais esperada do ano. Não sei se, tá bom, pessoal? Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e também de me seguir lá no Twitch, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal